Traz o pontinho, traz o pontinho pra casa, ponto importante, ponto conquistado lá em La Bombonera, ponto difícil, num jogo difícil, um jogador a menos, traz o pontinho pra casa, o pontinho vai ser importante, isso é Corinthians, jogo com vontade, jogo com determinação, jogo com raça, jogo em que faltou qualidade técnica, mas na vontade, na garra, nós trouxemos um ponto pra casa, isso é Libertadores, tem que saber jogar, tem que saber sofrer, teve expulsão, teve arbitragem, meu Deus, e é isso que tudo que nós vamos falar agora, destrinchar um pouco do jogo mais e vamos falar mais sobre o que aconteceu nesses Corinthians 1, Boca Juniors 1, Main La Bombonera na Argentina. Antes de começar o vídeo aqui, eu quero agradecer muito ao, nossa, eu tava bem legal agora, agradecer muito ao, meu Deus, agradecer muito ao apoio de todos ao canal, pedi para que você apoie esse vídeo também, deixe seu like, deixe seu comentário, se inscreva no canal, estamos quase chegando em 10 mil inscritos, hoje é festa, então vamos lá, vamos falar sobre esse jogo que, meu amigo, isso é Libertadores, nossa, e é um sentimento no peito, o coração bate, e aqui é Corinthians, maravilhoso, então, antes de eu falar do jogo, eu queria falar uma coisa assim, é incrível como o Carlos Eugênio Simon é um péssimo comentário de arbitragem, não, não é um péssimo, ele é muito ruim, né, horrível, ele erra todos os comentários que ele faz sobre arbitragem, ele erra, ele pediram no final do primeiro tempo, ele explicar como foi a arbitragem, ele falou que a arbitragem foi bem no primeiro tempo, mano, teve umas duas bolas, que a bola saiu pela lateral, e era a bola para o Corinthians, a bola, ele não deu fora, o Boca levou vantagem da jogada, teve três faltas que ele reverteu a jogada, teve cartão, o cartão amarelo pujou, eu nunca vi um cartão amarelo ser dado na metade do primeiro tempo, por uma falta no meio campo, que não era tática, que não ia levar perigo, foi só um totózinho na perna, então, inversão de faltas, isso vai irritando os jogadores, vai irritando, e gerou tudo que nós vimos no segundo tempo, mas nós falamos já já disso, então, foi uma arbitragem muito ruim no primeiro tempo, e foi péssimo no segundo tempo, mas o cara me falou que a arbitragem foi muito bem, teve controle da partida, o que é mentira, ele não assistiu o jogo, para falar um negócio desse, mas vamos lá, o Corinthians entrou em campo, com o Cássio, Lucas Piton, Robson Bambu, João Vitor, Raul Gustavo, Fábio Santos, Duqueiroz, Maicon, William, Gustavo Mosquito e Jô, o Cássio, mano, como o Cássio cresce em jogo grande, o Cássio hoje jogou muito, e o empate, se a gente consegue sair da Argentina com esse um pontinho, é graças a Cássio Ramos, o gigante Cássio está de volta, e isso é muito legal de saber, o Cássio jogou muito hoje, o Cássio garantiu os pontos para a gente, o Duqueiroz e o Fábio fizeram uma partida assim, Duqueiroz e Fábio Santos, que, meu amigo, a vontade, a entrega que eles tiveram, foi algo assim, espetacular, o Fábio Santos não está aposentado, o Duqueiroz vem evoluindo a cada dia, a cada dia, a cada dia, eu não botava tanta fé nele, que ele ia ser um jogador a nível grande, mas ele está crescendo tanto, ainda mais com a chegada do Maico e do Vitor Pereira, de ser um jogador a nível Europa, então fico muito feliz com o crescimento do Duqueiroz, ainda mais pelo gol, um gol que ele vinha buscando há muito tempo, vinha amadurecendo, vinha amadurecendo e saiu finalmente o gol do Duqueiroz. Sobre o Piton, eu queria destacar que ele sofreu muito naquela lateral direita, assim, não é justo com ele também avaliar, é só por isso, mas ele sofreu muito, o Boca Juniors criou por lá, tentou por lá, tentou por lá, enquanto Fábio Santos quase anulou aqui o Boca Juniors, principalmente depois da expulsão do Cantilho, o Lucas Piton sofreu muito naquele lado direito. Robson Mambu começou o jogo bem, aliás, isso eu gostaria de destacar, o Corinthians faz uns 15 minutos, os primeiros 15 minutos, até fazer o gol muito bom, jogou muito bem o Corinthians, mas depois caiu, caiu demais e só deu o Boca Juniors, e faltou, errou tudo tecnicamente, taticamente alguns erros, mas a vontade, a entrega do time para mim tem que sobressair na análise sobre um jogo em La Bombonera pela Libertadores. Então, Robson, ele começou a errar bastante, o João Vitor fez uma partidaça, o Raul Gustavo, aquela recuperação que o Raul Gustavo dá, em que o Sálvio está cara a cara com o Cássio, o Raul Gustavo, ou Fabra, eu acho que é o Sálvio, está cara a cara com o Cássio, o Raul Gustavo consegue sair de trás, dar o carrinho na bola e tirar a bola, é espetacular, Raul Gustavo e João Vitor são zagueiros nível Europa, Robson Mambu também já bateu lá, voltou, mas o Bambu foi mal hoje, foi abaixo e o João Vitor e o Raul Gustavo até que foram bem. Destaco também o Gil, que entrou no segundo tempo após a expulsão do Cantilho, e que partida deu o Gil, que segurança na defesa, começamos a ganhar praticamente todas as bolas aéreas, o Gil, assim, ele vem crescendo também, o Gil, e o time de hoje eu achei muito inexperiente na defesa, a entrada do Gil, eu não apoiava tanto o Gil titular da Libertadores, mas talvez para mim o Gil tenha que jogar a Libertadores, porque se o Fábio Santos fez o que fez na lateral esquerda, o Gil pode agregar muito com posicionamento, com experiência, com liderança na equipe, na defesa. Apesar da saída de bola piorar bastante com o Gil, talvez o Duqueiroz, que está melhorando muito também saída de bola, saindo o lance do gol do Duqueiroz, é uma jogada dele, em que ele pega a bola no meio campo, ele limpa a jogada, ele arranja um escanteio, no escanteio, o Bocafasta, ele desarma o cara, ele, o Raul Gustavo, fala para ele, aliás, a assistência do Raul Gustavo hoje, e gol do Duqueiroz, então... Outra coisa que eu queria destacar, já que eu falei do Piton, que falta faz o Fagner, que falta ter o melhor lateral direito do Brasil, que falta faz ter um jogador que é top 5 laterais direitos do mundo, o Fagner é top 5 laterais direitos do mundo, mas isso é discussão para o outro vídeo. O Fagner faz tanta falta, gente, nossa senhora, ele faz falta jogando e faz falta fora, né, porque faz falta, piada ruim. E depois da expulsão, vamos lá, o Victor, o primeiro tempo do Cândido, quando jogou só 15 minutos, e depois fez o gol e depois se defendeu, se defendeu, se defendeu, até que no final do meio tempo toma o gol. O gol que o Raul Gustavo afasta a bola, a bola sobe, o Maicon não tem a impulsão para ganhar a bola aérea, o Maicon também foi abaixo hoje, mas o pior em campo para mim foi o William, aí eu vou misturando os assuntos, e o Boca Juniors fez o gol com o Benedetto. Então, o Maicon para mim foi abaixo hoje, o pior em campo para mim foi o William, e um jogador que eu gostaria de destacar é o Gustavo Mosquito, não acertou nada tecnicamente, o Gustavo Mosquito fez uma péssima partida tecnicamente, errou quase tudo, mas a entrega que Gustavo Mosquito teve, os 90 minutos em campo, o que ele buscou, o que ele tentou, o que ele correu, o que ele marcou, teve uma hora que ele jogou de volante, que o Duqueiro sai para o jogo, ele vem e joga de volante, então partida também para se destacar bastante de Gustavo Mosquito, na minha opinião, apesar de ter errado tudo tecnicamente, a entrega em campo, para mim é isso, o jogo de libertadores fora de casa, um ponto importante, é o espírito corintiano que a gente tanto cobrava, esse jogo teve, esse jogo faltou muita coisa, faltou qualidade, faltou tudo, mas não faltou entrega, e um time precisa disso, é um jogo que cria casca, e um time precisa de casca, para poder vencer uma libertadores, então muito feliz, com a casca que o time vem criando, queria vitória, ficamos perto da vitória, jogamos mal, o Corinthians jogou mal hoje, se jogar assim contra o São Paulo, talvez perca, porque o time do Boca Juniors é ruim, mas jogar aí na Bombonera é difícil, mas do São Paulo a gente fala em outro vídeo, estamos falando de libertadores, que jogo complicado, jogo difícil, que o Corinthians joga mal, e mesmo assim traz um pontinho de La Bombonera, uma coisa que algum tempo até seria, impensável para o time do Corinthians, e lembrando que o Corinthians não tem que adição em libertadores, essa é que é a verdade, doa o que doer, o Corinthians ele, não costuma ir bem, costuma não saber jogar libertadores, e para mim hoje soube jogar, e vamos falar um pouco da expulsão, disseram que guspiram no Victor Cantilho, eu não vi ainda, e outra coisa também, deixa eu criticar aqui a ESPN, a Comebol que faz transmissão de jogo, primeiro que no primeiro tempo, não mostrou uma vez a torcida do Corinthians, não mostrou, ficou só na do Boca, na do Boca, eu tenho certeza que a do Corinthians estava fazendo a festa, segundo em coisas de jogo assim, teve um lance, que eu não lembro agora exatamente o que aconteceu, que o Corinthians reclamou de falta, ou um lance perigoso do Corinthians, eles não mostram o replay, ah, um impedimento para o Boca Júnior, eles não mostram o replay, não mostram o replay, não mostram o replay, agora lancem para o Boca Júnior, sempre mostram o replay a Comebol, é algo assim, é com pequenos detalhes que fazem a diferença, pequenos detalhes que fazem a diferença, na confusão, eles só mostram o Cantilho empurrando, não mostrou o que aconteceu antes, não mostrou nada anteriormente, eles só mostram, gente, o Victor Pereira no meio campo, o que o Victor Pereira foi fazer lá, mano, eu amo o Victor Pereira, ele é maluco, ele é Corinthians, ele é Corinthians demais, hoje está frio aqui, por isso que eu estou com uma camisa em cima da camisa do Corinthians, mas, mano, é bizarro, a Comebol, os juízes a favor do Boca Júnior, são pequenos detalhes, inversão de falta, inversão de lateral, tudo isso vai irritando o jogador, mas então, voltando a falar da expulsão, parece que, eu não sei, eu não sei, porque não achei uma imagem, não vi uma imagem ainda, estou aqui gravando o vídeo, não vi a coletiva também ainda, não vi o Cantilho falando, teve uma gusparada no Cantilho, por isso ele reagiu daquele jeito, e o jogador do Boca levou só o amarelo, isso é Libertadores, isso é jogar lá em La Bombonera, e aí o Corinthians já estava sofrendo uma pressão enorme do Boca Júnior, tanto que o Cantilho entrou, junto com o Renato Augusto, e com o Mantuan, para ver se abafava um pouco o jogo, se diminuía a pressão, se dava mais qualidade na saída, redata Cantilho, se o Mantuan conseguia ajudar o Lucas Piton, a defender na ponta direita, para o Canis parar de sofrer tanta pressão, não adiantou, porque em 10 minutos, eu acho que o Cantilho foi expulso, aí teve toda aquela confusão, e muita coisa rolou ali, e aí o Corinthians baixa as suas linhas, faz um 5-4-1, aí um 5-4, aí entre o Gil, que para mim jogou bem também, e o Mantuan na direita, ele melhorou um pouco lá direita, mas também o Corinthians continuou sofrendo na lateral direita, que falta faz o Fagner, eu só digo isso, que falta faz ter um lateral, que é top 5 laterais direitos do mundo, doa quem doer, e após isso, o Boca Juniors teve um chute de fora, que foi uma bola travada do Mosquito e do atacante deles, zagueiros deles, o Cássio pegou, e teve uma bola ali, mano, que cabeçada, olha onde passou aquela cabeçada dos caras, mano, putz grila, é sorte de time que ia ganhar o ponto, que dale, 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 Coringão, seremos campeão, mas é isso, jogo duro, jogo difícil, jogo complicado, jogo que dói o coração, o coração ele parece que vai sair pela boca, e mesmo assim o Corinthians traz um pontinho, importante, que pode com a vitória, no Alls Pad, na semana, acho que é semana que vem o jogo, fazer com que o Corinthians se classifique primeiro, e aí, o que você achou do jogo, gostou da minha análise, muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui, deixa seu like, deixa seu comentário, comenta aí embaixo galera, pode comentar, que é de graça, não paga nada, não vai cair a mão não, deixa seu like, seu comentário, compartilha o vídeo, se inscreva no canal, me conte o que você achou do jogo, mas é isso, eu em vez de criticar que um time foi muito mal, tecnicamente, o Corinthians hoje foi mal tecnicamente, mas em vez de criticar isso, eu prefiro valorizar, entregue o desempenho de jogadores, no jogo difícil, e desempenho não, desculpa, a entrega e raça dos jogadores, diz que a Z é um ponto muito importante para a casa, um ponto em La Bombonera pessoal, então é isso, ponto importante, conquistado, a gente, o Corinthians não perdeu dois pontos, o Corinthians fez o Boca perder dois pontos, é o que eu disse na última análise contra o Internacional, jogo fora de casa empata, jogo em casa você ganha, e foi isso que o Corinthians fez, pontui fora de casa, o Corinthians foi lá, pontuou fora de casa, jogou a bomba para o colo do Boca, e agora nós só precisamos vencer o World's Red, eu não sei falar esse nome ainda, ai meu Deus, último jogo da fase de grupos, eu não sei falar o nome desse nome ainda, temos só que vencer o absorvente, que nós se garantimos, nas oitavas de final da Libertadores, então é isso, jogo difícil, é a décima vez que eu falo, então é isso, jogo difícil, jogo complicado, quando a gente foi lá, bateu no peito, criou casca, foi na raça, foi na vontade, ganhamos um pontinho lá na Bombonera, é isso, muito obrigado por ter tido o vídeo até aqui, novamente eu te peço, para você deixar o like, se inscrever no canal, comentar, compartilhar o vídeo, pode dar sugestões, críticas, faça o que você quiser aqui embaixo, ah, e outra coisa, se está gostando do nosso trampo, nosso, meu, vire membro do canal, e apoie o canal Crescer, muito obrigado a todos, foi um ótimo vídeo, foi um bom jogo, do grande jogo, emocionante, jogo sofrido, bom jogo, no sentido de vontade, porque, mas como eu já disse, é isso, um beijo, um queijo, um caranguejo, vai Corinthians! tchau! E aí, O que é isso?